Olá a você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o Restainho, jogo novo no canal, Farming Simulator 17, finalmente eu vou me tornar um fazendeiro, mas para isso moçada, eu preciso primeiro, antes de fazer a inauguração da fazendinha do Tio Restainho, eu preciso aprender como é que joga este game, então o vídeo de hoje é, ele tem por objetivo dar os primeiros passos dentro do Farming Simulator, então agradeço a sua companhia, se acomoda aí, que nem diz o zangado, prepara um lanche e vem comigo, vamos lá, vamos começar pelos tutoriais então, vamos arar a terra primeiro, vamos lá, partiu, vambora, moçada que está na live me acompanhando, obrigado, muito obrigado pela companhia galera, muito obrigado mesmo, se você não entendeu o que eu estou falando, você que está vendo essa gameplay no canal EA Games, esta gameplay foi transmitida em modo de making of ao vivo pelo canal EA Games Lives, moçada me acompanhou nesta odisseia aqui, valeu, muito obrigado de coração mesmo, o Nandinho Agostinho, bom dia Restainho, privilégio de estar vendo a sua live, que é isso Nandinho, valeu, eu que agradeço, bom vamos lá, bem vindo ao tutorial, você vai aprender a preparar o campo e a plantar para obter uma rica colheita, se você esquecer do que você precisa fazer em seguida, ou se você quiser sair do tutorial, basta abrir o menu de tutorial a qualquer momento, então vamos lá, para eu me movimentar, eu vou usar o SWDA e para entrar no trator é a letra E, eu deixei, eu deixei, aí a tratorzão da New Holland, ó moçada, ó, a marvadão azul aqui ó, olha que legal, tem um trilho de trem ali ó, olha os passarinhos moçada, tem até um corvo ao fundo ó, que massa, então vamos lá, ligamos o marvado, agora eu posso acelerar, vou desacelerar e dirigir o veículo, tá, na letra Q eu vou acoplar o equipamento, tá, então eu imagino que eu tenho que ir de Ré aqui, opa, parou, aí, acoplar o equipamento, beleza, acho que agora eu tenho que pegar o peso que está na, aqui na frente, né, aí, pela letra G você muda a ferramenta, então eu tô controlando o peso agora, eu, aí agora eu controlo a, a grade, certo, é isso aí, então tá bom, o Strike Track, falou que vai dar uma aliviada e já volta, uh lá lá, Lucas Lake, tenho dois games, tenho os dois games com todas as DLCs, ô Lucas, você vai me ajudando, então cara, se eu fizer alguma coisa errada, beleza, tá, agora ver, é para baixar o implemento, né, então vamos lá, aí, aí que massa, moçada, olha que legal, ó, olha, e ele muda a textura da terra, ó, galera, que legal essa parada, hein, bacana, bacana, agora dá para ligar o rádio, papapã, não sei se é na câmera, é na letra C, ó, tem câmera interna também, aí, moçada, ó, mas, ah, tio restanha no trator, e essa é externa, tá, legal, bom, eu vou, eu preciso completar um terreno aqui, então eu vou fazer uma, uma volta aqui, depois, como é um tutorial, né, moçada, os cantos eu vou acertar depois lá, na hora que eu precisar realmente trabalhar, né, aqui eu tô na autoescola, moçada, na autoescola você faz umas barbeiragens, olha aí que beleza, ó, olha lá, ó, galera, muito maneiro isso aqui, opa, fechou já, então, primeira parte, beleza, o Julião, bom dia, galera, bom dia, Julião, beleza, o Strike, bom dia, salve, restanho, beleza, Strike, bom com você, cara, o Sandro falou, fala aí, meu amigo, solta pra gente quando vai sair a nova atualização do Submarino Simulator, Submarino Simulator, tô por fora, hein, essa aí eu tô por fora, bom, agora nós vamos plantar, né, então vamos lá, vamos entrar no Marvado, aí, vamos engatar aqui, vai bater no peso, tio restanho, tá, é, peso não, eu quero controlar a plantadeira agora, vamos controlar a plantadeira, você tem que baixar ela, e você tem que ligar ela, então vamos lá, aê, mas ah, tio restanho já plantando, ó, ó, que legal, ó, fica, as leiras ali, ó, maneiro, 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 o, o Clayton falou que tem 2.559 horas de TS2, nossa senhora, eu, 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 somando todas as minhas, eu somando todas as minhas horas das 3 contas, eu acho que eu devo ter umas 1.200 horas, mais ou menos, o Lucas falou que tem 1.658, Yuri Carlos Ave, bom dia, olha a plantação que eu tô fazendo, moçada, ó, é só, é só o tutorial, né, galera, só o tutorial, o Douglas Elias, bom dia, o, o, aos invejosos, um beijinho no ombro, beijinho no ombro, tio, é, eu vi que o senhor comprou o Bus Simulator 16, vai trazer pro canal? Agora minha compra foi, agora minha compra foi, cara, aproveitei bastante a promoção, eu vou trazer sim, moçada, eu vou trazer o Bus Simulator, bom, vamos lá, agora a gente vai colher, então, oi moçada, colhei, tadêra, hein, ó, legal, aí, pegamos o implemento, bom, agora tem dobrar e desdobrar a ferramenta, x, baixar e ligar, tá, então, ó, olha, moçada, a tampinha do escapamento ali, ó, que legal, tá, vamos lá, vamos baixar, opa, peraí, que eu tenho que trocar, aí, e, baixar e agora, acho que ligar, né, cadê, onde é que tá, G, retirar cano, é, onde é que tá, G, 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 é, onde é que tá, moçada, vê, desacoplar, levantar, barra de corte, qual que liga, tá, desacoplar, levantar, deixa eu ir levantar, tá, beleza, baixar, e daí, moçada, e daí, é, galera que já jogou, dá um, dá um help aí, escreve E.A. aí na terra, tio, o Zé que falou, haha, boa, o Sandro falou, é que o jeito que tá chovido no E.A., já já laga tudo, não tem, não tem truque que aguenta, só do Submarino mesmo, haha, valeu, Sandro, essa foi boa, o, mas a brincadeira parte, o mapa tá cada dia mais show, valeu, valeu, Sandro, beleza, o, Nilo Mello, bom dia a todos, o Léo Vinicius, bom dia, beleza, o, papapã, cadê, onde é que tá, tem que abrir primeiro, como é que eu abro, peraí, vamos lá, é, desativar, X, desdoblar, desdoblar, ah, tá, deve ser isso, né, G, B, tem que abrir primeiro, mais um lance falou, letra B, é, eu tô tentando, moçada, letra B, não, ué, agora foi, ah, que loucura, então tá bom, vamos lá, partiu a colheita, então, vamos lá, vai moçada, que legal, galerinha, bem feito o game, hein, puxa vida, nossa, muito bem feito, vamos lá, ó, tá enchendo lá, 29% já da, já da colheitadeira, hein, ó lá, 40%, legal, tá, agora vamos fazer um serviço decente, né, aí, segura, faz B, isso, tá, agora a gente tem que, vamos batendo, vamos batendo no caminhão, quer dizer, no trator, aí, agora a gente tem que tirar o cano, mas, ah, tinha o restanho, ó lá, ó, rapaz, ele já tira o cano, já jogando as coisas, para fora, o que acontece aqui, ah, tá, entendi, dá para ir combinado, o que é o G, tá, beleza, beleza, o Mário falou que fechada não liga, ó moçada, eu não sei o que que eu fiz, mas eu fiz, tá, tá, vamos recolher aqui, vamos recolher aqui, legal, vamos sair um pouquinho de lado aqui, vamos sair da colheitadeira, vamos pegar o trator, é isso que ele mandou fazer, né, mas, ah, tratorzão, velho, aí, o ícone piscando, indica onde é que eu tenho que levar o negócio, certo, então vamos lá, olha, olha os grãos ali, certinho, moçada, será que é a Julieta esse negócio, olha só, mas, ah, peraí, pra onde que eu tenho que ir, ah, eu tenho que ir ali, ó, então vamos, ô moçada, já fui motorista de Fórmula 1, de carro de turismo, de caminhão, agora eu sou motorista trator, né, que é isso, Cleiton falou que o jogo é top, tá gostando, ó, tô gostando também, mais um lance, falou, baixa o MSI, jogo de ônibus muito top, tá na minha lista de desejo lá na Steam, lá, tá, aqui é o silo, né, é, vamos lá, tá, o que que eu faço aqui agora, N, ah, olha, N é a lona, que legal, é, descarregar, é isso, ah, o I é descarregar, ó, que legal, beleza, beleza, tá, tamo indo, na moçada, tamo indo, o restanho teria como pôr os olhos, de gato, que ficam no meio da pista, pra quando as rodas passem por cima, faça o volante vibrar como na vida real, olha, Nilo, não sei, cara, tem que dar uma estudada, o Matheus falou assim, sou fã da, da, da franquia Farm Simulator, mas acho que o jogo, já foi bem melhor, um abraço, o restante, caramba, Matheus, você acha que, vamos lá, passar o arado agora, você acha que, que o jogo, os jogos antigos eram melhores, vamos acoplar aqui, vamos acoplar aqui, mudar, vamos baixar o arado, ó, dá pra virar o arado, e, peraí, né, vamos fazer na terra, né, aí, aí, vambora, vambora, o, o, o Half Brown, Half Brown Games, alguém pode me dizer, um jogo simulador de carro, bem legal, ah, pode ser, você quer carro de corrida, ou carro de passeio, carro de passeio, tem o City Car Driving Simulator, carro de corrida, ó, só, e o que o tio Restain, tá fazendo, me escrever, qualquer coisa, fazer um R, aqui, ai, 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 um R, haha, pô, legal, moçada, agora, imagina o trampo, que dá, a rota dessas terras, aqui, opa, terminamos o primeiro, maravilha, maravilha, o BNR Gamer, chegou por aí, fez uma live antes de TS2, eu participei lá, na live do BNR, que é o Jean, trabalha comigo lá na DAF, bom dia, Jean, beleza, o Retair, chegou por aí, bom dia tio Restainho, beleza, MSI 2, vai ter multiplayer Restainho, aí vai ficar legal, hein, pô moçada, tá na minha Steam, tá na minha Steam, lá na promoção, eu vou, eu vou, eu vou seriamente pensar em comprar ele, então, o Lucas, será que os doubles, os doubles saem hoje? Eu acho que, ah, não sei, não sei, Lucas, é pra tá, é pra tá por aí, o Raph Brown, ele pediu um jogo de simulador de carro, né, daí se for de corrida, você pode ter, é, Project Cars, você tem Assetto Corsa, são todos os jogos muito bons, Grid 2 também é legal, é bacana, não é tão simulador, mas é legal, o Matheus, disse que envolviu, os jogos antigos do Farming, envolviam mais o jogador, legal, o Mario já falou, eu acho que o 17, está muito bom, joguei o 13 e o 15 no PS3, mas estou gostando mais do 17 no PC, e o Mario falou, o Clayton falou, eu já ouvi, já ouvi falar que os farms antigos eram os melhores, Vitor Xavier, bom dia, 39 player, também chegou por aí, bom dia, o Gia falou que está tudo na boa, Nandinho Agostinho, jogo top, gostei demais, legal, né, Nandinho, vamos fertilizar a terra, então, vamos lá, o Saulo Slater, beleza, restante, está aí de fazendeiro, é moçada, virei fazendeiro hoje, motorista de trator, minha nova profissão hoje é motorista de trator, então, vamos lá, vamos aprender a fertilizar a terra, bom, vamos lá, vamos entrar no veículo, acender as luzes, que isso, eu tenho lanterna também, olha que legal, que isso moçada, olha só, tá, vamos acoplar esse negócio aqui, ó, tem até tomada de força ali, cara, que legal, bom, para quem não sabe moçada, eu estou levando, adubo aqui na carretinha, tá, vamos mudar, o que a gente tem que fazer, desdobrar o espalhador de estrume, olha, uma carreta reforçada, tá, ligar o espalhador de estrume, olha, galera, olha que massa, ah, mas olha, eu não consigo ver onde eu espalhei, mas, tudo bem, tudo bem, o restanho já está exigindo demais, exigindo demais, boa, já vai, o Carlos falou assim, fala a verdade, restanho, que vai sair a nova versão do ETS2, do ETS2, pior que eu não sei moçada, a SS2 ainda não anunciou, né, tá, aquilo era fertilizante, agora a gente vai adubar a terra, vamos lá, bom, aqui não mudou muita coisa então, né, vamos acoplar, show, opa, aí, aí, bom, aqui a gente vai ter que ligar o tanque de adubo agora, que é B, aqui é B, lá, 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 aqui molha a terra, ó, moçada, fica o rastro do trator ali, ó, ó, que legal, caramba, muito legal, o, QRA Eclipse, gostei do Farming 15, top demais, um abraço, Farming 15 eu tenho, mas nunca joguei, moçada, beleza, já aprendemos como é que, é, ah, extrator de ervas, ulala, ah, o extrator de ervas daninhas, puxa vida, ninguém mais carpe nessa vida não, moçada, na minha época a gente tinha que carpe, tá, tá, vamos pegar o peso primeiro, eu tô fazendo errado, inclusive, né, tinha que pegar o peso primeiro, vai bater no negócio, tio restanho, tá, então é, vamos lá, é, desdobrar, nossa moçada, olha isso, puxa, que legal, vou até fazer uma manobra aqui, moçada, olha isso, olha o tamanho dessa parada, tá, agora é baixar, beleza, o que mais, dobrar, só isso, galera, que top isso aqui, o, o, ml logística brasil, salve, salve, meu compadre restanho, e daí, compadre, beleza, tudo tranquilo com você, o, o, o Lucas falou que tem 510 horas de farming, tá, agora a gente vai usar o fertilizante industrial, caramba moçada, e lembrar disso tudo depois, vamos lá, vamos acoplar o peso aqui, aí, beleza, vamos pegar o fertilizante, nossa, tio restanho, tá muito doido, que esse trator aqui, tá, é, vamos ver, baixar o espalhador, e ligar, tá, então vamos lá, então vamos baixar, e vamos ligar, oxi, olha lá, nossa, joga longe, joga longe, nossa, legal, legal, o, vi que no Fernibus vão chegar mods, acho que o Jean da Telesgame postou, eu vi que lá no Fernibus moçada, o que a gente vai fazer, colheita agora, é isso, eu vi que no Fernibus moçada, a gente vai, é, vai ter uma, vai ter uma skin, tem uma DLC nova de, de, de skin galera, isso eu vi, tá, então aqui é só baixar o cultivador e boa, é isso né, então vamos lá, pra mim é um disco de arado, isso aqui, é uma grade, mas tudo bem né, mas tá bom né, você tá falando que eu tenho que fazer isso, então vamos fazer, o, 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 Vou dar uma olhada The Race O que que é o game? Explica aí pra mim É muito bom o Lucas falou Restanho, você tá jogando no teclado? Não, eu tô jogando no... É misto, né? Teclado e G27 Ah, eu tô fazendo fertilizante biológico Por isso que eu tava passando a grade Entendi, entendi Restanho, o bom é que depois Contrato ajudante no jogo Aí fica mais fácil Ah, entendi, Patrick Valeu, cara O Lucas falou que o mercado de jogos de simulação Tá muito bom É verdade, moçada Tá muito bom mesmo Galerinha, gostaria de agradecer a todos vocês Chegamos a 54 mil inscritos no canal EA Games Caramba, moçada É muito inscrito E no canal, aqui no canal EA Games Lives Estamos quase chegando a 3 mil, moçada Porra, muito obrigado Obrigado mesmo Eu reativei o canal de lives faz pouco tempo Bom, vamos lá Vamos fazer Vamos enfardar as coisas Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer o tutorial todo Não sei se vai dar Vamos tentar Ó, o Eric Novaes Ou não É Não, o Eric Kovacs Acabou de se inscrever Valeu, Eric Obrigado, hein Obrigado Bom, vamos lá Bom, vamos lá Pegamos um Massa e Ferguson agora, moçada Ó, acoplar o peso Acoplar o peso, então Vamos lá Aê Agora a gente volta um pouquinho Aê Aê Bom, vamos lá Pra desdobrar a infardadeira Pra desdobrar a infardadeira é X Então, vamos lá Então, vamos lá Vamos enfardar os negócios A palha aqui Ó Que massa, moçada Ó, vai saindo Ó, vai saindo O bloco de feno Que massa Legal O Eric Sabe O restanho Traz um Arc Opa, tô errando O negócio aqui, né Aí não ajuda É O Arc É Aquele jogo de Que você tá na era medieval Uma coisa assim, não é Sobrevivência Aí, mais um Fire E acabou Eu não sei qual que é esse Eric Explica pra mim, hein Aê Beleza O Preto falou Rumo a 100 mil Pois é, moçada Que um pouco a gente tá em 100 mil já O que a gente vai fazer agora? Você precisa Um modo de pegá-los Então, vamos lá Vamos lá pegar os fardos Na minha época Era na mão, moçada Agora aqui O negócio é tudo moderno Aê Devagar 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 Tio restanho Aê Beleza Eu larguei os fardos Em qualquer lugar Tá Agora, moçada Tá O que que eu vou fazer aqui? Posição B O que que é o B? Ah Eu tenho que passar do lado deles ali? É isso? É isso aqui? É só isso que eu tenho que fazer? Mas não atropelar Ô, louco Moçada Que isso? Que isso? Que isso? Deixa eu ver Deixa eu ver Rodrigo Ribeiro Olá você Muito bom dia E daí, Rodrigo? Maravilha, cara? Olha isso Cara, que legal Tá Deixa eu Fazer o seguinte Deixa eu dar uma volta aqui Ô, moçada Muito Muito moderno isso aqui Tá Vamos lá Vamos baixar o negócio De novo aqui Aqui tem Dois fardos Moçada Tô atropelando O fardo, moçada Não Sai daí Aê Tá Basta eu ir aonde? Ah, vou pegar aquele ali também, né? Vamos deixar Vamos deixar o trabalho pela metade Né, moçada? Aê Vamos dar uma ré aqui Opa Ré Ô Passei perto Ele pegou Então vamos recolher Vamos lá Vamos levar os fardos lá O Lucas Nogueira Quando é que vai sair os bitrens Pra nós No ETS, moçada? Ó Galera, eu realmente Não sei quando a ETS Vai lançar o Atualização Mas vai ser em breve, moçada Vai ser em breve O Eric falou que é um jogo de sobrevivência É, pode ser também, moçada Posso Eu posso trazer Esse jogo Esse game Para o canal Opa, aí Fili gameplays Né E agora? E agora, moçada O que eu tenho que fazer? Se acoplar? Acho que não, né? Eu tenho que... O que eu tenho que fazer, moçada? O Aristide Lemos falou Moçada, um excelente dia Bruno Macedo Bom dia, gurizada Bom dia, restanho E daí, beleza? O The Hunter é um simulador de caça Tem multiplayer Mapa gigante Muito show game O ADR se falou O Nilo falou O Nilo falou que veio uma notícia da SS A participação deles em eventos de corrida É verdade, eles estão preparando um caminhão Ó, moçada O que eu faço aqui? Como é que descarrega? Deixa eu ver Mudar seleção de ferramenta Não Ah, não Baixar peso Posição de funcionamento Não Ah, Y Descarregar os fardos Ai, moçada Só que eu acho que eu tinha que ter feito isso lá fora, né? Nossa Olha o que que eu fiz Nossa, moçada Eu tinha que ter descarregado lá fora, né? Meu Deus do céu Olha o que que o tio restanho fez Moçada E agora? Não, vamos reiniciar aqui Aí Meu Deus do céu, galera Que que eu fiz Uh, Valdir Bom dia restanho Bom dia a todos da live Que jogo é esse? Farming Simulator 17 Nossa, moçada Vou começar lá atrás de novo Mas tudo bem Vamos lá Vamos fazer rapidinho aqui Tinha um restanho Ficou louco Vamos lá Vamos pegar esse aqui Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Pegar esse aqui Bom, vamos lá Vamos baixar o captador Agora vamos ligar a infardadeira Vamos lá Opa Espera aí, né? Tem que baixar primeiro Aí Aí Aí, agora sim Aí, agora sim Eita, nós Aí, vamos pegar o caminho certo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos pegar a trilha certa aqui Aí O Woody Wheeler falou bugadaço Mas é que também Eu abri o negócio Dentro do Dentro do galpão, né? Aí, teve E fica difícil A culpa é essa aí Foi minha O Carlos Dias O Carlos Dias restante Foi levar a patroa no serviço Tenha uma excelente sexta-feira, Carlos Cara, um excelente dia pra você Valeu Obrigado pela companhia, hein? Aê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Carregar o Carregar o Os feno Vamos ver se eu não Não faço besteira agora, né? Aê Vamos lá Vamos fazer a posição de coleta Eu não preciso passar tão perto Pelo feno assim Ele pega Aí, legal O Maxwell Gonçalves Já cheguei dando aquele like pro tio Parabéns pelo canal, excelente dia Valeu Maxwell Excelente dia pra você Vamos lá, vamos andar aqui por cima Passar em cima da palha É o feno né, na verdade Nossa, eu passei por aqui Vamos pegar o outro lá também Olha lá, seis horas Seis horas Vamos terminar esse daqui E aí a gente Na próxima live a gente faz a abertura Da fazendinha do tio Restanho Tem que aprender né Tem que aprender esses negócios aqui O Valdir falou que Alguma coisa também tá em promoção O Nelson Maia Rodrigues Bom dia Restanho Agora é fazendeiro É moçada, agora eu virei fazendeiro Motorista de trator Na verdade Tátio Restanho Vamos fazer o negócio certo aqui Vamos recolher isso aqui Vamos lá Vamos lá Ô caramba Deve ter as habilidades aí moçada Agora a gente vai fazer certinho Aí Olha só que legal Olha só que legal Tá Tá Descarregar os fardos aqui Isso aí E agora Vou baixar a plataforma de carregamento Não é aqui que eu tinha que descarregar Não é aqui que eu tinha que descarregar? Vou pro house fire Então Eu vou fazer os tutoriais Depois Na Na parte de offline E E daí na próxima Na próxima live A gente vai A gente vai Inaugurar a fazendinha Do tio Restanho Moçada Beleza A galera que tá na live Continua comigo A moçada Da Gameplay Vou me despedindo por aqui Espero que você tenha gostado Não se esqueça De deixar aquele like Se você é inscrito Aqui no Canal EA Games Muito obrigado Se você Ainda não é inscrito E gostou Inscreva-se E também Convido você A conhecer o nosso canal EA Games Live Onde esta Gameplay Foi transmitida ao vivo E a moçada Muito Animada Aí no chat Galerinha Gente boa demais Beleza Então tá bom Moçadinha Vou deixando Aquele meu abraço Pra vocês E eu Fui